E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Galera aqui quem fala é o Mage, sejam bem-vindos a mais um vídeo E galera, hoje eu tenho uma missão pra mim e pra vocês aqui, certo? Vocês viram que eu tava dando uma treinada de Kinesa aí, os últimos vídeos de Paladis foi sobre Kinesa Foi jogando com a Kinesa, porque eu tava me preparando para a nova skin da Kinesa, moleque Sim, já tô com ela, entre aspas, completa E qual é a missão pra mim e pra vocês, certo? Pra galera, todo mundo que assiste aqui meu canal Vocês vão me dar dicas de como jogar com a Kinesa nos próximos vídeos Porque a gente vai completar a missão pra liberar os próximos elmos Que são esses capacetes aqui, né? Porque eu ainda não liberei, eu só tenho o Olhar Supernova, que é esse básico aqui Então pra gente desbloquear o próximo, que seria esse, que é mais da hora A gente tem que vencer nove jogos com a Kinesa pra desbloquear, né? Esse aqui a gente tem que vencer seis part... Ué, esse aqui é mais do que esse? Ah, não, tá, 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 tá Após desbloquear a coleção Supernova Então esse aqui é o mais básico depois Depois vem esse E por último é esse aqui, que a gente tem que vencer nove jogos Então a gente tem que vencer três jogos com a Kinesa aqui Pra desbloquear esse novo capacete dela, né? Bom, a Hyresk me mandou essa skin E novamente agradeço ao pessoal lá por ter me mandado A gente fazer os vídeos aqui pra vocês, né? Então, bem bonita essa skin, bem da hora E vamos jogar aqui Pra gente ver se a gente consegue ganhar três partidas aí Vamos lá, galera Vamos ver, né? Eu tô acreditando, cara Eu tô acreditando que vai Eu vou colocar esse aqui, né? Olhos de águia Que causa 50% a mais de dano Supressão, que é o meu deck E vamos, cara A gente tá com um time aqui até bem estruturadinho, né? Tem o Torvald aí pra segurar a pancada Tem o... tem eu e o BK Pra gente tacar dano na face da galera E tem o Lex aí E a... E o Maldamba Maldamba é o nosso curandeirinho Pega aqui refúgio E vamos, galera Cara, preciso completar essa quest, galera Precisamos completar Essa quest, cara Porque se não Aê Ah, mano Perdi o cara Aff, mano Eu acho que a gente vai perder Eu acho que a gente vai perder Eu só acho Que esse time é louco O que mais louco é essa Que nessa Que erra tiro mais do que a... Que nessa cega Cara Cara Mas é sério, galera Não é... Sacanagem não É meu mouse mesmo Caraca, na cabeça O bicho fica louco mesmo, hein, véi Caraca Caraca, na cabeça Esse tiro fica louco, moleque Essa carta lendária aí Pô, tá difícil a gente pegar o meio, véi Vamos ver se a gente... Eles... Eles estão sem tanque, né Ah, mano Que isso, véi Cara, é verdade Nosso Lex não tá fazendo nada, cara A gente tá com um jogador a menos? Cadê o Lex? Quer dizer, eu nem vi, né O que o Lex tá fazendo ali Ó, mete um Um dano bom ali, né Ah Foge Ah, mano Não dá pra fugir, cara É tipo Você vira e tenta... Nossa, mano Tamo ferrado, véi Tamo ferrado, moleques Ai, 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 ai Ó o tempo que a... Ah, eu tava estunado Tava estunado Cara, acho que não vai dar não Ah Perdi a vadia Foge Não dá, véi É tipo Duas horas Esse teleporte dela Ah, vocês falam Ah, mas tem que trocar carta Botar outra carta Melhor mesmo Mas Cara Sinceramente, véi Ferrou, né O nosso Lex tá reclamando aqui Que tá com um ping alto Cara, essa partida Ela não tá difícil de ganhar O problema é que o Lex Ele tá... Tá com lag Ele falou aqui já que tá com lag Tá com... Tá com problema de conexão Deixa eu ver se eles estão com cura Ah, eles estão com ing Vou colocar cauterizar e tal Coloquei um cauterizazinho aí Pra ver se ajuda Vamos lá Ai, foge Aff, mano Essa Sky aqui, cara Que merda, mano Nossa, moleque Ferrou Bonito O time agrupar aqui agora de novo Vai dar trabalho Tô errando muito tiro, moleque Aí, beleza Vamos pro ponto Vamos ver se a gente pega os caras aqui Aê Caraca Um tiro matou, hein Ai, Sky Ah, mano Sky, véi Nossa, mano Sky Ferra com bagulho É muito tiro Bom, mas o ponto a gente tá levando Isso, olha, né O ponto a gente, pelo menos, a gente tá levando Ai Tentei fugir, mas não deu Não, né, véi O cara tava colado Bom, o bom é que os caras ficam focados em mim Os dois flancos E esquece do resto do time, né Nossa, mano Se eu não errasse tanto tiro Seria tão bom Aê Vamos pro ponto, galera Ah Xalim me pegou É, tá disputado aqui, hein Consegue pegar os caras aqui de longe Nossa, mano Um bom biquinho que veio atrás de mim, cara Tipo, tem 10 mil pessoas pra ele pegar e veio atrás de mim Sério isso? Caraca, que preconceito com aqui nesses caras tem, hein, véi Ah, não Não deu O que eu faço? Coloca aqui Refúgio Colocar mais moral e Meter o útil pra dentro, né, véi Dos caras Eu já falei pra vocês que meu mouse Tá horrível, né E o mousepad, então Não, nem tenho mousepad, na verdade Eu gostaria de ter um mousepad Inclusive, se alguém quiser mandar um pra mim, assim, de presente, sabe Só falar, véi Tô aceitando E o mouse também Um mousezinho aí legal Que dê pra mirar direito Sem ficar tremendo a mira Já ajuda Ó Toma Sai, poxa Nossa, que diabo a Yng quer fazer aqui, véi A Yng tá flanqueando, mano Yng tá flanqueando Yng tá flanqueando pra me matar Só pra me matar Tipo, o time tá todo em peso pra me matar Tomar nos infernos, moleque Aê Bora Eu poderia estar ajudando muito mais o time, né Mas eu realmente tô vacilando aqui Beleza O ponto a gente tá pegando, moleque Só precisa pegar mais um ponto Toma Vai usar habilidade, não Aff, mano Bobkig me viu ali em cima Como, cara? Ah, Bobkig, que chato Mano, não dá pra ficar em paz De que nessa não, né, véi Tipo, não dá pra jogar de boa Doze minutos já de partida Tira esse clone daqui, dela Ó Ó Aff Ah, eu teleportei pra dentro da bomba, moleque Que legal Que legal Que legal E os caras estão recomendando o Lex O Lex não faz nada, mano Quem não tá fazendo nada sou eu, véi Reclama do Lex não O Lex tá até ajudando Ah, mano Pô, véi Esses caras estão atrás da gente, cara Que merda Só tem flanco nesse time Todo mundo é flanco A Inge é flanco O flanco é flanco Toma Ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu Nossa, mano Eu transporto pra um lugar E tem trocentas pessoas já me esperando, cara Que isso Vamos, galera Sete segundos Seis Pô, é só levar, véi Não Nossa, o BK ficou com O BK ficou com Dois segundos ali De vida Eu não tô lutando Mas é porque, tipo Não Tá ligado Não tem aonde eu tá, véi Tipo Sei lá, mano Tá tenso Vamos lá Os caras estão discutindo pra caramba Aqui Calma Eu sabia que isso ia acontecer Por isso que eu teleportei Ah, não Mas eu teleportei pra um lugar Que tá cheio de gente Mano Que isso Cara Vocês perceberam que tá todo mundo É flanco aqui Nesse negócio Nesse paladis É flanco jeans, véi Não é mais paladis, não Flanco jeans Todo mundo queria ser flanco Aqui, né É Eu usei a ult ali Pra assustar Toma Nossa Todo mundo é flanco Também vou ser flanco Vou atrapalhar aqui, ó Vamos atrapalhar Ah, aí Deu certo Ganhamos, moleque No sofrimento aqui, cara Tipo No sofrimento mesmo, véi Mas ganhamos Não sei como A gente ganhou isso, cara Não sei Se vocês me perguntarem Como a gente ganhou isso Não sei Vamos ver só a jogada aí da partida. Beleza, tá aí, galera. Nossa primeira vitória. Rumo às seis vitórias, né, cara? Tem que ganhar seis de Kinesa, mano. Vai ser... Vai ser pesadão, hein? Vai ser pesado, velho. Vai ganhar seis vitórias aí de Kinesa. Vai ser muito fácil, não. A gente vai ter que procurar um time... Cair nos timezinhos bons aí. Pra gente desbloquear o próximo capacete, né? Ou elmo. Então é isso aí, galera. Não esquece de deixar o like pra ajudar no vídeo aí. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Valeu, falou. Foi!